O casamento não está em crise. O que está em crise é a arte de amar, a capacidade de conviver respeitando as diferenças. Homens e mulheres continuam sentindo atração um pelo outro, mas nem sempre sabem cultivar e administrar este salutar e belo impulso. A crise é existencial, mas profunda. Depara-se com o nítido conflito de valores. Ao mesmo tempo em que a cultura atual impõe novos padrões de comportamento, as pessoas permanecem condicionadas por tradições e costumes antigos. E esta tensão abrange todos os departamentos da vida. Em tempos não muito remotos, tudo convergia para uma vida comunitária mais sólida. Vivia-se em colônias, tanto geográficas como étnicas. A família não se restringia somente àquele núcleo molecular de pai, mãe e filhos, mas abrangia todos os demais parentes. A grande família colaborava para a preservação e o sustento dos pequenos núcleos. Com a rápida urbanização e o fantástico avanço tecnológico, este sistema de família colonial ruiu. Cada núcleo hoje vive por conta. Cada membro deste núcleo é obrigado, desde cedo, aprender a se virar para fazer frente aos tantos desafios que o ritmo moderno exige. A família fragmentou-se. A cultura atual forma cidadãos cada vez mais individualistas, que, se de um lado sabem dominar complicadas tecnologias eletrônicas, do outro lado encontram dificuldades para um convívio social mais envolvente e transformador. A relação com o outro, sempre delicada, ficou ultimamente complicada, truncada. Impressiona a flagrante dificuldade do jovem de se comunicar de uma maneira articulada e clara. A exemplificação mais pontual deste fenômeno, de uma aproximação reservada, é a dança. Dança-se solto, hoje, distante do parceiro. E ainda num ambiente excessivamente barulhento, que simplesmente impede aos dançarinos de se comunicarem entre si. Dançam juntos, mas cada parceiro com seu espaço delimitado. Paradoxalmente, uma moda vem gradualmente ganhando adeptos, especialmente entre casais. Participar da escola de dança. Além do prazer de aprender e exercitar-se em passos novos de dança, Os parceiros habituam-se a se respeitar. Aprendem juntos como acertar o passo, um ajudando o outro. Habituam-se a se desculpar. Quando erram o passo, acima de tudo, exercitam-se no diálogo. Enfim, aprendem a se relacionar-se e a se divertirem com suas diferenças e eventuais lapsos. Aprendem a se conhecer. Não é o casamento que está em crise. A tensão está na arte de conviver. Talvez fosse aconselhável incluir um estágio numa escola de dança Como preparação obrigatória para o casamento.